O que você quer ouvir é esses caras que você quer ouvir, aqueles que não chegaram a lugar algum, que por não conquistar o seu sonho querem destruir o dos outros, é isso mesmo que você quer? Por acaso foram eles que fizeram você começar? Por acaso foram eles que fizeram você conquistar seus sonhos? Por acaso são eles que estão contigo nos momentos ruins? A vida é um constante recomeço, não se dê por derrotado e siga adiante, as pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada. Ouve, arrisque, não deseja jamais e saiba valorizar quem te ama, esse sim merece seu respeito, quanto ao resto, bom, ninguém nunca precisou de resto para ser feliz né? Não tenhas medo da mudança, coisas boas se vão para que melhores possam vir. E mesmo que meus passos sejam falsos, mesmo que os meus caminhos sejam errados, mesmo que o meu jeito de levar a vida incomode, eu sei quem sou, eu sei pelo que devo lutar. Se você acha que o meu orgulho é grande, é porque eu nunca vi o tamanho da minha fé. Não desista, vai em frente, sempre há uma chance de você tropeçar em algo maravilhoso. Nunca ouviu falar em ninguém que tivesse tropeçado em algo, enquanto eu se estava sentado. Nas horas difíceis, jamais baixe a cabeça, porque a solução para os problemas não está no chão, mas sim a sua determinação. E o que eu quero dizer com todas essas frases jogadas aqui? Que o futuro te espera, e depende somente de você, somente de você correr atrás dos seus sonhos. Se você não correr, quem vai correr por você? Isso tudo depende de você. A palavra mágica de hoje é você. E assim, muita gente me zoava de verdade. Muita gente me zoava, dizia que era bobeira, que meus videozinhos eram bestas, que eu tinha que parar com isso. Só que, mano, eu nunca escutei ninguém, tá ligado? Porque eu achava que eu conseguia fazer alguma coisa e que eu era capaz de alguma coisa. E aí eu insisti, insisti, eu fiz vários canais, e vários canais deram errado, tá ligado? Só que aí um dia deu certo, mano. Tá ligado? Não é... Não depende dos outros. Depende das pessoas conhecerem o seu canal, mas depende de você se dedicar. Essa é a coisa mais importante. Porque, vou falar uma coisa pra você. Às vezes a gente persegue um sonho, e a gente não conquiste o que a gente queria, e a gente fica triste. Mas o mais importante é que a gente sente que a gente foi feliz no que a gente fez, entendeu? Se a gente buscou uma coisa, mesmo que não tenha dado certo ao lado dos outros, no coração a gente tem que sentir que deu certo. Porque mesmo que não exploda, você vai falar, eu fiz com amor. Eu amei o que eu fiz, tá ligado? Não se dedica mesmo, meu parceiro. Porque eu acredito que você possa conquistar seu sonho. Um salve, Manual Nerd. Tamo junto, eu sou o Lucas da RT de 7 minutos. Vamos embora. Vamos embora. Muitos te dizem que não vale a pena continuar. Que o que você vai fazer não vai te levar a lugar algum. Mas cara, o que eu quero te dizer hoje é que tudo que tu faz acarreta em alguma coisa. Seja ela positiva ou negativa. Então em algum lugar eu posso te ter certeza que tu vai chegar. Seja ali bom ou ruim. Mas cara, se tu faz algo bom, tu não vai colher frutos ruins. Eu te garanto. O presente não tem esse nome por coincidência. É uma dádiva. Então, corre atrás do que tu acredita. E faz ale o teu nome. Crie. Essas são as palavras mais bonitas que temos no nosso dicionário. Criação. Tornar algo possível só cabe a você. Então crie. Faça a sua imaginação funcionar. Se quer ter um canal grave, se quer ter uma empresa, pense. Bote no papel e invista. Invista no teu presente. Invista no teu futuro. Porque você deve investir no futuro, mas você precisa criar meu presente. Pessoal, o esquema é seguir em frente. Minha motivação e eu encontrei são vocês. Gravar vídeo pro YouTube se tornou mais do que simplesmente um hobby. Se tornou uma aposta pro meu futuro. E eu não falo isso de maneira pra simplesmente ficar... Eu não falo isso de maneira pra trazer bolsas pra cá. Enfim, eu falo isso porque é o que tá acontecendo. Estou investindo tempo e dinheiro. Pra este futuro. E eu acredito mais do que nunca que isso vai dar certo. Então, se dá certo comigo, por que eu não vou dar certo com você? Simplesmente crie. Vá atrás. Siga o que tu acredita e faz valer teu nome. Minha motivação eu já encontrei em que são vocês. E você? Qual é a sua?